E aí galera, bom dia, bom dia Fazer um ângulo aí que a galera tá pedindo aí, mandou mudar um pouquinho o ângulo Vamos ver se vai funcionar, se não vai tremer muito Vou dar uma ajustada ali que acho que vai dar uma balançadinha então Então a gente tá arrumando aí, fazendo uns testes aí Fazer um esqueminha aqui pra ver se ela não vibra muito Tô fazendo um teste novo aí, pra ver se vai dar certo Se agora ela fica bacana, vamos lá Itália, vamos fazer o teste aí Aí eu vim criar meu painel, vamos ver aí São 8 horas e 34 minutos, hoje dia 19 de agosto de 2015 Estamos aqui na BR-050 No estado de Goiás Estou quase chegando aí perto de Catalão Temperatura de 25 graus Vou dar uma ligada aqui no ar, que dá um fio Botar o cinto, né Senão já vai vir um monte de reclamação ali Eu não sei se o áudio vai ficar bom, se a resolução vai ficar boa Porque eu tô gravando com a câmera da frente E a câmera da frente é 5 megapixels, né Então não sei se vai dar legal aí Aí vamos fazer um teste, vamos ver se vai Vai ficar legalzinho Baixar um pouquinho a temperatura do ar aqui Pra ficar com 17 graus, que eu gosto Sertãozão aí, ó, muito capim seco Um perigo, agora começa o perigo de queimada, né Com certeza vocês verão aí nos próximos vídeos Que eu virei para cá Mostrando algumas queimadas Algumas coisas nesse sentido aí Muito perigoso, Saara, região aqui Câmera fria aí, ó Carregada de flores De plantas Tá levinho, vai embora Tô a 90 por hora Ele passou uns 110 por hora Aqui senão a flor murcha, né Quero agradecer a todo mundo aí Que tá comentando os vídeos no canal aí A galera que sempre dá palpite Dá opinião Galera do Facebook Do Youtube Estamos já Virando aí os 36 mil inscritos Se eu não tiver enganado Nem olhei lá Quero mandar um grande abraço Pro meu amigo Marcos Teneré A gente quase não tem muito contato Viu Porque Ele é Ele é um popstar, né Eu sou um Morinha seca aqui Mas Ele mandou um salve pra mim no vídeo Então vou ficar sem Não vai ficar sem resposta não Viu, Marcão E puder aí mandar pra ele lá Que, ó Jair falou de você no vídeo lá Você tem mais contato com ele aí Falar pra ele aí Que eu Tô desejando muita sorte pra ele aí Nessa nova caminhada dele aí Ele é rico Ele não precisa trabalhar não Marcão é só Ele gosta de caminhão E gosta de passear, viu Ele é É milionário Porque essa vez você comprou um drone, hein, Marcão Onde eu chego lá, hein, rapaz O Marcos tem um canal No Youtube aí Um dos canais mais bombados Um dos canais mais É Mais bem feito Que tem aí no Youtube Sobre caminhão Que é o VLOG 18 rodas Eu já tenho há um bom tempo Eu sou novo nisso aí O meu canal é 2011 Mas eu não usava o meu canal Comecei a usar o meu canal Eu acho que Um ano pra cá Eu devia Não devia, acho que ter nem 10, 15 inscritos Eu acho que um ano e pouquinho Um ano e 10 meses Um ano e 2, 3 meses Já tô com 36 mil inscritos praticamente Quase 11 mil visualizações aí E agradeço a vocês Agradeço ao Marcos Tenere Do canal VLOG 18 rodas Inclusive sou inscrito no canal dele E a gente quase não consegue se comunicar Porque como eu já falei em outros vídeos A gente que faz vídeo aí Quase não tem tempo de ficar verificando o canal dos outros Vendo vídeos dos outros Mas é Marcão Muita saúde Deus que te ilumine Agradeço aí De ter lembrado desse humilde Oreia seca aqui brasileiro Trabalhando aí Gostei lá daquele vídeo Que você falou lá Sobre As críticas do pessoal Falar que você tá enriquecendo os gringos aí Você tá trabalhando meu amigo É Tem que fazer isso aí De qualquer forma Independente de uma coisa ou de outra A gente tá sempre trabalhando com alguém Então Desejo sorte Faça um filtro Use isso como Escada pra você subir mais ainda E desejo tudo de bom pra você Agradeço ter lembrado de mim aí Desse humilde canalzinho aí Com essa Celularzinho Como é que é Trefe Não tenho Nesses equipamentos de ponta Que você tem aí Não tô querendo me Também me Me humilhar tanto assim não Porque pra mim tá bom assim Se eu quisesse Quem sabe futuramente Consiga aperfeiçoar mais Comprar novos equipamentos Mas por enquanto Tamo Tamo de levezinho ainda A minha filmagem São só com celular Não tenho Computador Não tenho É Como Como se diz É Modificar os arquivos Fazer edição nos vídeos Eu gravo muitos vídeos Porque Você grava aí um vídeo Dois Cada cinco dias Dez dias E eu gravo vários vídeos Durante o dia Cinco vídeos Seis vídeos Dez vídeos Durante o dia Pra mim Eu acho que a solução Mais prática É o aparelho celular Mesmo A gravação Que eu faço Pelo celular E E fica tranquilo Desejo pra você Muita sorte E tamo junto Que nem diz O nosso amigo Clandestino Junto e misturado Vamos fazendo um vídeo Mostrando nosso trabalho Mostrando aqui Nos Estados Unidos Do Japão O nosso amigo lá O Novenino Também Tá sempre junto Com nós aí A galera que tá Começando a fazer Filmagem agora Tá mostrando também Um trabalho bonito aí Então tem vários canais aí Só que eu peço A vocês É sempre mostrar O lado O lado positivo O lado profissional Procure Desmistificar Essa ilusão Que Quem tá querendo Entrar pra estrada Achar que é tudo Uma brincadeira Desculpa aí Isso aqui é muito sério Você Defende aqui O teu pão Defende a tua família Teus filhos Teus pais Tua mãe É Então é uma brincadeira Não é uma brincadeira É uma coisa muito séria Estrada A gente quer Muita responsabilidade É um serviço Que Onde você Tem que ser responsável Porque não envolve Só a sua pessoa Envolve Várias outras vidas Depende da sua responsabilidade É diferente De você for fazer Um esporte radical Aí Individual Pular de paraquedas Pular de Bandejump Essas coisas aí É onde É uma coisa Que é risco Mas é um risco Individual É um risco teu É um risco Que você tá correndo Só pra você Agora a estrada É um risco Mas é um risco Coletivo Você não coloca Só a sua vida Em perigo Coloca A vida Dos demais Em perigo Marcão Eu comecei a fazer Esses vídeos aí De uma forma Bem diferenciada Nunca copiei De ninguém Nunca A galera O próprio pessoal Do Youtube É a comunidade Que vai aperfeiçoando Os vídeos E vai me dando opinião Então eu procurei Ser o mais original Possível Não faço É Um diferencial Grande E com o tempo Fui aperfeiçoando Hoje faço As brincadeiras Faço humor Eu mostro O meu lado Humorístico Mostro O meu lado Brincalhão Muitas vezes Me fijo De bobo Pra poder Como é que é Me fijo Direitão Pra poder Mamar deitado Quando diz É Faça as brincadeiras Tem gente que pensa Esse cara é muito bobo É ignorante Não sabe nada Não tem leitura Engana-se Não sou um Cara muito Muito esperto Mas é Também não dou Muita moleza não Não me atrapalha Muito fácil não Consigo me virar Em qualquer lugar do mundo Pode ter certeza Disso aí Marcão Me viram aqui Me viram nos Estados Unidos Me viram no Japão No Canadá Na Inglaterra Onde tiver Eu me viro Não sou eu Como muita gente Basta você Ser honesto Ser trabalhador Ser humilde Que eu acho que você Se vira em qualquer canto do mundo Assim como você Meu querido parceiro Que é um cara simples Um cara humilde E infelizmente Não nos conhecemos ainda Pessoalmente Quando você veio pra cá Que você esteve ali Curitiba Itajaí Joinville Aquela região Eu não pude Eu tava viajando Eu tava pro Nordeste Não Fiquei muito sentido Não poder conhecê-lo Mas tem certeza Que Muitas águas Rolarão E vai o meu abraço Meu apreço Pela consideração Que você tem comigo Você é um Um membro muito forte Que alavancou muito O meu canal Na primeira Uma das primeiras Divulgações Que você fez Sobre o meu canal No teu canal Muita gente Veio Pro meu canal Me visitar Dizendo que conheceu Meu canal Através de você E Já babei ovo demais Não Que isso Marcão É isso aí mesmo Cara Você é um cara 10 Um cara humilde Só que eu acho Que você fala Muito robô Eu acho que você Tinha que falar Mais natural Bom Você é um cara Estudado Não fala assim Que nem eu Os olhos Ouvidos Orelha Eu já Não procuro Muita palavra Bonitinha Pra falar não Eu acho que você Tinha que falar Um pouco mais Assim É Mais Mais aminerado Mais brasileirado Assim Sabe Mais Eu acho que Aqui é teu jeito Também Né Marcão Vai fazer o que E cada um Tem sua forma De falar Mas eu não Eu falo Nós fomos Nós cortemos Daí nós cortemos Orelhas Ouvido E pronto Tá bom Assim O pessoal Entende Já levei Uns Pai de puxadoria Dos professores De português Mas é Isso é proposital Quando a gente Quer falar Certo A gente Fala Certo Quando a gente Quer falar Comum A gente Fala Comum Tem que Falar Brincando Tem que Falar Dando risada E Estamos incomodando Incomodando O povo Que não gosta Da gente Estamos incomodando Estamos dando Trabalho Desejo Falando Que eu Estou Muito Gordo Realmente Estou Muito Gordo Já Tentei De várias Formas Só que Sou fracassado Nesse negócio De regime Tenho Uma tendência A engordar Por genética De família Talvez A desculpa Do gordo É sempre Dizer Que é genética Mas A família Do meu pai São todos Gordos E Um pouco A genética O meu metabolismo Talvez seja Diferente Dos demais Aquela desculpa Que a gente Sempre dá Viu Marcão A gente Procura Na estrada É muito difícil Encontrar Comidas Saudáveis A gente Não tem Muito horário Para comer Horário Certo Almoço Duas horas Da tarde Outra hora De oito Três horas Da madrugada Só acho Comidas gordurosas Comidas Requentadas Raramente Você consegue Comer Alguma coisa Decente Eu procuro Sempre estar Comprando Uma frutinha Uma coisa Para poder Ajudar No metabolismo Mas é complicado Quanto mais velho Você vai ficando Mais difícil A gente vai Vai Mais difícil Vai ficando A gente emagrecer Ano passado Nas férias Fiz uma bateria Muito grande De exames Exame De diabetes Exame De tudo Que é típico De exame Básico De check-up Básico De tudo bacana Até de uréia De tudo Fiz Agora A única coisa Que deu um pouco Alterado Foi o colesterol Que é É normal Vamos ver se dá De passar Aquele carrinho Lá Em vez de ir Para a pista Da esquerda Não vai Vai lá Tipo Aqui é permitido Outra passagem Então vou ultrapassar Ficou vazio Vamos ver A gente tem muitos anos De estrada Tem a percepção De tempo Espaço Não são de velocidade Sabe A hora que ele vai fazer alguma coisa A hora que não dá para fazer Então tem gente que critica Às vezes até da gente pegar aqui A água para tomar Nossa, vai morrer, vai bater no caminhão Pega a água aqui Aí começa a dizer que a gente se distraiu Com a água aqui É perigoso Gente, eu faço isso praticamente Há 25 anos, 18 horas 12, 13, 14, 15 horas por dia A gente tem muito Já falei isso em vídeos anteriores A gente tem muita, 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 muita Muita noção, muita prática Então a gente sabe A hora que dá para pegar alguma coisa Que a gente encarna o caminhão Praticamente a gente é o corpo só É perigoso Tudo é perigoso Você está em movimento Não vou te negar que Todo movimento é perigoso A única diferença que diferencia a gente dos demais É essa questão de prática De noção de tempo, espaço E de habilidade que a gente tem um pouco Não está salvo da gente ter um acidente Ou alguma coisa Mas a possibilidade que a gente tem É bem menos do que quem não tem muita prática Mas voltando ao assunto lá Marcão, desejo você Uma sorte muito grande E espero que quando você volte para o Brasil De preferência que eu vá, né Aí nos Estados Unidos Que eu vá E te conheço Porque o mundo dá muitas voltas Quando eu era muito pequeno Eu jamais imaginava sair de um lugarzinho medíocre No sentido figurado De um humilde, pequeno lugar Para uma cidade grande Nunca, nunca imaginei Hoje conheço várias cidades Várias capitais Vários estados Vários Até alguns países aí Do Mercosul Então a gente Quem sabe amanhã depois A gente não se cruza por aí Até a vontade muito grande De conhecer o Texas Conhecer o Ohio Conhecer a Califórnia Em alguns lugares aí Quem sabe um dia Eu não junte dinheiro Não faça uma viagem aí E vai encontrar você aí Nos Estados Unidos Na Europa Em algum lugar aí do mundo aí Né Desejamos Eu Em nome da comunidade Diário de Bordo De um Caminhoneiro Em nome do meu canal No Youtube Diário de Bordo De um Caminhoneiro Desejamos a você Marcão Marco Teneré Do canal V-LOG 18 Rodas Roda lá Nos States Da Europa Nos Estados Unidos Lá Desejamos a você A maior felicidade Do mundo Esperamos que você Tenha muito sucesso E quero agradecer A divulgação Que você faz Do meu canal Quero agradecer A consideração Que você tem por mim Apesar de não me conhecer Um dia que você Me conhecer Com certeza Os laços de amizade Aumentaram muito mais E seramos muito mais Apegados Amigos Eu não tenho Seu telefone Não tenho Seu Whatsapp Não consigo ter Uma comunicação Com você Mais próxima Mais distrito Porque Eu sei que Você é uma pessoa Muito ocupada Tem muita coisa Mas não dá Para dar atenção Para todo mundo Assim como eu também O meu canal A minha comunidade Está crescendo muito E a gente não tem Como se comunicar Individualmente Com cada um Mas Se quiser Fazer um contato Com o Whatsapp A gente consegue Fazer uma troca De telefone Para fazer um vídeo Junto E gravar um pouco Para você Gravar você Um pouco para mim Como eu estou fazendo Esse vídeo E vai ficar bem legal Fazer uma junção De dois vídeos Tipo Uma conversa Se quiser fazer Uma conferência Ao vivo Marcão Nós dois Conversando Eu gravo A gente faz Um bate-papo Ao vivo Por algum Sistema Online De vídeo Até uma conferência Pelo próprio Aparelho Celular A gente dá para fazer Uma filmagem Junto Vai ficar bem bacana Nós dois Conversando Numa videoconferência Um vídeo E Comentar Algumas coisas Algumas dúvidas Alguns que Alguns porquê Ia ficar bem bacana Fica aí A tua Tua disposição E Espero que Você vai bem aí Com certeza Você vai Porque você é uma pessoa Que trabalha Batalha Corre atrás E a tendência É só Só sucesso Mais do que você já tem Marcão Um abraço Estamos aqui no estado de Goiás Hoje É dia 19 de agosto 2015 São 8 horas e 53 minutos Estamos na BR 050 Está em obra aí Então Uma paradinha aqui Um parecido Vou aproveitar para encerrar o vídeo aí Meu querido Um abraço Estamos juntos aí Uma hora a gente vai se cruzar Escreve o que estou falando para você Nem que seja daqui um ano Dois anos Vamos cruzar sim Valeu Marcão